Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Leopoldina convida José Bonifácio para se hospedar no palácio. Thomas mostra o registro de Vitória e Ana se preocupa. Sebastião acredita na falsa carta da madre feita por Cecília e autoriza a filha via ajudar o convento. Cecília beija Libério. Diara confirma a suspeita de Joaquim sobre Jacinto. Dom Pedro não deixa Thomas se apresentar a José Bonifácio. Ana comenta com Leopoldina a estranheza com o comentário de Thomas sobre Vitória. Domitila surpreende Francisco ao afirmar que irá jantar no palácio. Diara conta para Joaquim o que descobriu sobre Jacinto. Domitila chega ao palácio e Thomas fica furioso. Joaquim tenta falar com Ana, mas Elvira o impede. Thomas convence Domitila a ir embora do palácio. José Bonifácio recusa o cargo de ministro.